mudança de entidade, iseste ou não iseste, aderitor, conta pro tio, conta pra tia, conta pra mim como que acontece isso, logo após a vinheta Bom dia Umbanda, seus minutos diários de conhecimento, meu nome é Adérito Simões, sacerdote do templo Sete Montanhas do Brasil sim, tenho sérios problemas psicológicos pra gravar estes vídeos e estourar o seu tímpano, porque eu te amo, quem ama, cuida e eu quero que você sinta só o seu coração, por isso que eu estouro seus tímpanos, pra melhorar o seu sentido da percepção e melhorar como médium, progredir e evoluir, muito bem, e quando eu vou falando isso, eu digo e respondo Mediunidade, às vezes, tem alguns princípios básicos que se aplicam a algumas pessoas e outras não Por exemplo, mudança de entidade Em alguns médiums, vou repetir sempre, não existe resposta genérica para coisas particulares Não existe resposta genérica para coisas particulares Pode a entidade ser substituída? Trocar a entidade? Pode Por que não? Trocar a entidade? Pode Ó, dois casos, por exemplo Antes de falar os dois casos, não, não vou ser chato, né? Não vou ser Adérito hoje, vamos ser uma pessoa normal O primeiro caso é o caboclo que vem para desenvolver, depois do desenvolvimento é substituído, vem o guia que dará suas consultas, a entidade que dará suas consultas Primeiro ponto, nesse caso pode a entidade receber uma oportunidade de trabalho dentro da falange em que está inserido Para assim poder continuar com a sua missão Sim, a entidade também tem grau hierárquico, tem ali os assistentes, tem aqueles que são chefes de linha, os chefes de falange Tem aqueles que dão consulta, tem os experientes, os menos experientes Todos ali tem um grau hierárquico específico dentro deste grau maior chamado de caboclo Eu estou suando, vai estar frio, mas estou suando porque eu não paro de gritar Gritar faz suar É Outro caso Qual que é o outro caso? Outro caso é o seguinte A entidade ela evolui, cumpre a sua missão e parte para outra missão Sim, a entidade pode fazer isso no meio do curso das coisas Ai Adérito, não existe, quando a entidade ela fica com o seu médium ela tem que ficar até o final Aí eu entro um conceito mais legal que eu queria falar no começo e depois eu falei agora Ó, vou te explicar um bagulho simprão Simprão Tem gente que olha para a religião e não tem nada de errado nisso, eu estou dando o meu ponto de vista Que para o meu ponto de vista está errado Olha para o mundo fático E diz o seguinte A resposta está aqui Tem gente que racionaliza tudo Não, não pode ocorrer isso Mas está no mundo acontecendo Não, não, não Está errado isso Vai corrigir, isso não pode acontecer Como assim? Eu já encontrei vários médiums cujos caboclos ascenderam ou foram para outra missão Vindo um outro caboclo naquele médium para continuar a sua missão Logo, pode trocar a entidade por conta da evolução ou por conta de uma missão cumprida E o caboclo vai realizar outra missão com outro médium Pode, eu já vi mais de uma vez aconteceu Se eu disser que não, aquele médium está mistificando Não estava Não Às vezes a pessoa pensa assim Vamos ver Pode substituir ou não Vamos analisar a situação racionalmente Olha para o mundo fático Está ali, aconteceu Existe então Existe Não, mas isso não encaixa nos fundamentos da minha tradição Problema de cada um Acontece Se acontece, exeste Se exeste, acontece Então a resposta tem que ser sim Ok? Está certo ou não está certo? Aí é outra discussão Entidade pode ser substituída Pode trocar por diversos motivos Mas não é a torta e a direita, né? Tem um motivo específico Acontece uma vez ou outra E não é sempre Sempre o caboclo irá ser substituído em determinado momento da vida do médium? Não Nenhuma outra entidade Se for o caso, acontecerá E a entidade mesmo irá dizer os motivos que o levaram a isso Que o levou a isso Que levaram a isso Você entendeu? Quer mandar mensagem? Parece que falando de um criança Quer mandar mensagem? Quer mandar mensagem? Quer? Você quer um balão? 1399-210-0248 O nosso WhatsApp Não liga, ninguém vai atender É só mensagem Pode mandar áudio se você quiser Mas se mandar áudio Manda com menos de 15 minutos Por favor, tem mais de 3.600 pessoas lá Então, paciência Adéritosimões.com.br Os melhores cursos de Umbanda do Universo Estão em Adéritosimões.com.br E é verdade Um grande abraço Até a próxima E... Tchau!